Alô DJ, trouxe bala pra nós Alô DJ, trouxe bala pra nós Esse é o DJ, nem quem, nem porra Eu quero ficar louco até perder a voz Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado Nicky, Nicky, tá catucado Nicky, Nicky, tá catucado Esse é o DJ, nem quem, nem porra O moleque é o banderão da casa Alô DJ, trouxe bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Eu quero ficar louco até perder a voz Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Piranha pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado Esse é o DJ, nem quem, nem porra O moleque é o banderão da casa Ir, por ti como é Música 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 Música